Ele ligou pra cá, ele se inscreveu com o Valdir e ele tem uma história muito legal. É ele quem abre o nosso programa em nome da Ultrafarma e de Sidney Oliveira. Pra começar em alto astral, cantando demais. Vem aí o meu amigo Velaski. E o homem tá super produzido. Tudo bem, Velaski? Bom dia, bom dia povo. Bom dia, João. Tudo bem? Enquanto a gente vai falando, a gente microfone na soltura. Tá tudo ótimo. Pode cantar com ele na mão? Claro. Você vai ter um acompanhamento dessa caixa ali que o Valdir tá... Exato. Coisa muito boa estar aqui com você. Quero parabenizar a Ultrafarma, você, pelo convite, a tua produção e essa iniciativa, né? Que dá tanto espaço pros artistas, que a gente que tá na luta e na batalha. Muito obrigado. Você sabe que o Perna falou que já fez um trabalho muito legal com você. Já, já fizemos um DVD em 2000 e alguma coisa. Então você já é profissional? Já trabalhamos na noite, componho pra muita gente. Calcinha Preta, Marquinhos Moura, todo esse povo tem música minha. E a gente tá aqui cantando, cantando, levando alegria pro povo. Eu tava te assistindo no programa da Vivi Alves lá na TV Guarulhos. Realmente você canta muito legal. São quantos anos de estrada já? Olha, eu tô uns 12 anos cantando profissionalmente. Mandar um beijo pra minha cidade, Auralbó, Pernambuco. Um beijo pra vocês. Minha mãe, a Gelita, que tá assistindo. E a Viviane Alves, que tá aqui nos bastidores também. Tem até que prejudicar, né? É, amigo de verdade é isso. É uma apresentadora maravilhosa. Maravilhosa. E o prêmio foi me destaque e entregou pro Silvio Santos semana passada. E eu também ganhei. Ah, é? Então vai cantar o quê pra começar? Vamos cantar uma música que a gente faz muito nos shows. É, uma música conhecidíssima do público. Saudoso Vando, Fogo e Paixão. Saudade do Vando, hein? Você tem coleção de calcinha também? Não, coleção não. A gente prefere tirar e deixar. Opa! Velasco, boa sorte aí, boa apresentação. De que cidade é? Orobó? Orobó, Pernambuco. Orobó? Isso. Conhece, Verna, Orobó? Você quer de Jataúba, né? É, Zona da Mata, divisa com a Paraíba. Orobó? Perto de Surubim e Saudoso do Chacrinha, terra de Saudoso do Chacrinha. E nasce Orobó, o que que é? Orobóense. Então vamos lá, pra Dona Angelita. Velasco é ao vivo! Velasco é ao vivo! Velasco é ao vivo! e na boca me ama no chão. Me suja de caminho, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raios, estrelas e lua Amanhã é sol, meu iaiá, meu ioiô Você é assim, e nunca meu não E quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de gavinho, me põe na boca, o mel Louca de amor, me chama de céu, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão A galera de casa, vamos acordar, meu povo É ultra-talento Vivo pra todo o Brasil, pela RedeTV Me suja de gavinho, me põe na boca, o mel Louca de amor, me chama de céu, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raios, estrelas e lua Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô Você é assim, e nunca meu não E quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão E quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão E quando tão louca, me ama no chão No chão Aê, aplaudos! Velasco, que legal, parabéns! Parabéns! Você já tinha cantado na calçada alguma vez? Na calçada, numa loja? Falar uma coisa pra vocês, eu já cantei em tantos lugares Mas é tão gratificante quando a gente faz o que a gente ama Porque assim, nesses 12 anos de carreira A gente vem pra São Paulo do Nordeste com o intuito de fazer música E quando a gente chega aqui, é abraçado pelo povo Seja da calçada, da feira livre Porque muita gente pensa que isso aqui é um estúdio É uma loja, não é verdade? Você tá aqui dentro da loja Estamos em uma das 5 lojas da Ultrafarma Venha pra cá Muita gente pensa que é um cenário pra caracterizar uma loja E tem um prêmio, ó 400 reais ao primeiro colocado 300 ao segundo 200 ao terceiro Mas, por exemplo, você com 12 anos de estrada Uma carreira bem sucedida O prêmio é o de menos Eu acho que hoje o mais legal é o Brasil inteiro que tá te assistindo agora O nosso programa tem tido uma audiência espetacular Então, quem não conhecia Tá conhecendo o talento do Velázio Que é muito bom Eu queria que você fizesse um pedacinho De uma música que seja assim, na sua opinião Aquela que é seu carro-chefe Quando você vai ao palco, todo mundo enlouquece Só pra gente... Essa que você cantou agora é o que tá valendo pra julgamento, né? Pode soltar aqui, Valdir Produção Pode soltar o play Essa canção já foi regravada por muitos artistas do Brasil afora Calcinha Preta foi a primeira Banda Líbanos Forró do Moído Massa Felipe Marquinhos Moura E... É nossa Também tá comigo É composição sua? Minha Quem ama não trai Quem ama não trai? Então um pedacinho só No meu repertório Então só pra gente curtir um pedacinho Velázio, como é que o pessoal te acha? Tem meu site www.velaski.com Tá? Tem as redes sociais E nosso disco novo, que eu não trouxe a capa Que eu tô vindo de um show direto Tem todas as plataformas digitais Velázio, Brau Te agradeço, obrigado Velázio com K ou com Q? Velázio com V, L, S, K, E K, E no final Velázio Q Velázio Q É, o Velázio é o único do Brasil O resto é imitação Então um pedacinho dessa música que muita gente gravou Composição do Velázio, né? Quem ama não trai Quem ama não trai Só pra gente curtir uma Quem ama não trai Quem ama não trai Quem ama não trai Claro Se trair não é amor É qualquer coisa É casal raiz Velázio, já já Próxima atração Até às oito da manhã Ultra Talento Essa canção É a música que não pode faltar o show do Velázio As pessoas conhecem As vozes de calcinha preta Mas agora comigo É nossa Quem ama não trai Vive para o outro Quem ama só faz Amor Bem mais gostoso Só você me completa O meu coração não se engana Não é nada melhor Tendo me acordar Nos braços de quem A gente ama Se ame e se entregue Diga que é feliz Não negue Respeite você Se permita o prazer Amor é algo além da cama Um casal quando se ama Batalha junto chora e ri Quem ama sempre tem razão Com força divina Feita pelo criador A luz que ilumina O mundo é o amor O destino faz se conhecer Em nome desse amor Somos um só Eu e você Aê Eita Brasil Valdir Pô Velázio Prazer em te conhecer Sucesso Muito legal Obrigado João Essa música é boa Essa música é boa E a outra parte é melhor ainda Não é uma loja É uma super loja Gente Aê Valeu Velázio Daqui a pouco ele volta Velázio vai ao nosso camarim Tome um café Relaxe Que daqui a pouco tem muito mais Até oito da manhã Ao vivo só a gente Ao vivo só o ultratalento Levando alegria pra todo o Brasil Olha Quatro do quatro Tem ultradescontão Gente Tá todo mundo apavorado aí Porque saiu o reajuste anual Na Ultrafarma você sabe Que por um bom tempo Sidney Oliveira mantém os preços antigos E um detalhe Ainda com desconto No ultradescontão Pro Brasil inteiro aproveitar Próximo ultradescontão Quatro do quatro Quatro do quatro Pelo site ultrafarma.com E nas lojas da Ultrafarma Valdir Hoje nós estaremos no programa da Eliana Representando a Ultrafarma E Sidney Oliveira É uma história muito legal De um garçom que quase apanhou de uma turista Só porque ele não sabia falar inglês Lá no Rio de Janeiro Ele quase apanhou E quem salvou esse garçom Foi a Maísa Lá do SBT Então hoje tem uma história maravilhosa No programa da Eliana E a Ultrafarma e Sidney Oliveira Vão participar desse momento Um beijo aí pra Eliana E sempre muito carinhosa com a gente É hora de Trio Estrela do Mar Pra Alegria da Loí Garcia Vem pra cá Trio Estrela do Mar Tá tudo bem com vocês? Tudo bem Primeira vez aqui no nosso programa? Tudo bem com você? Tudo Você é a? É Dilcinha Dilcinha E você? É o Tony Lopes Dilcinha, Tony Lopes e? Índio Índio, Dilcinha Quem fala pelo grupo? Você é Dilcinha? É Vem cá aqui do meu lado então Por favor Fica aqui do lado do índio Me conte um pouco da história do Trio do Mar É, o Trio é o seguinte Eu cantava umas músicas só, né? E sempre ele acompanhava Todos os lugares que eu ia, né? E aí resolvemos fazer um Trio Né? E estamos aí tentando, né? Já tem quanto tempo o Trio do Mar? Mais ou menos Vai fazer dois anos Dois anos Novinho ainda E o nome foi escolhido por que razão? É porque eu tinha um Trio antes Lá atrás, há 30 anos atrás É Trio Estrela do Mar Ah Trio Estrela do Mar Aí continuei com esse nome Guardou o nome Trio Estrela do Mar Trio Estrela do Mar Com a Dilcinha, o Índio e o Tony Lopes Isso E vai cantar o que pra gente hoje? Vamos cantar Coxa de Retalho Opa, essa é pesada, hein? Machuca o coração Então segura aqui, Dilcinha Pode ficar aqui com esse aqui, ó displayed linda Ô Trio Estrela do Mar Aquela colcha de retalho que tu fizestes Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela colcha de retalho está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Terás com magasalhos colcha desse tim Mas quando chegar o frio em seu corpo enfermo Tuás de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que hoje não se lembra Lembra dos dias amargos Que junto de mim fizestes um lindo trabalho E nessa sua vida rica tens o que queres Eu sei que esquecesse agora a colcha de retalhos Agora na vida rica que estás vivendo Terás com magasalhos colcha desse tim Mas quando chegar o frio em seu corpo enfermo Tuás de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que hoje não se lembra da colcha de retalho E de Sidney Oliveira Cascatinha e Ana que fizeram sucesso com Índia também Com certeza, muito E várias músicas E já que falamos das Galvão Não podemos deixar de mandar um beijo Ao Mário Campanha Com certeza, vai um beijo para elas Eu tive a oportunidade também de cantar um pedacinho da música Beijinho Doce com elas Um beijo para elas e para todos Olha, essa música é que está valendo para avaliação Mas vocês já mostraram o trabalho para o Brasil inteiro Como é que o pessoal que gostou acha o Trio Estrela do Mar? Como que acha? Nas redes sociais, tem no Instagram, tem telefone Sabe, o pessoal gosta, sabe? Mas como é que localiza para contratar vocês? Ah, como localiza? A gente tem o Instagram, né? E também no Face, no WhatsApp Está lá Trio Estrela do Mar Trio Estrela do Mar Aí pode contratar lá pelo Instagram mesmo? Pode Lá tem contato, tem tudo? Tem Então, essa já está valendo Só um pedacinho agora, um refrão Quer fazer um pedacinho de beijinho no ombro? Beijinho doce, né? Beijinho doce, é Beijinho no ombro Beijinho no ombro é aquela do Valesca É Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Depois que beijinho doce Depois que beijinho doce Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado Um abraço apertado Suspiro dobrado De amor sem fim Aê, valeu Tony Hoje já está preparando a próxima atração Quero mandar um beijo A Luana Monalisa Uma das atrações do Carnaval da Bahia Arrebentou lá no circuito Barra Ondina Está completando hoje mais um ano de vida Um beijo pra você Luana Monalisa No Carnaval de Salvador E é jurado lá do Raul Gil Está fazendo um sucesso Estava ontem lá Ao lado do Moacifranco E aniversário do João Pedro Filho do nosso querido Geraldo Luiz Alô João Hoje um youtuber de muito sucesso Fazendo um trabalho maravilhoso Parabéns João E ao papai Geraldo Luiz Está bem de papai hein João Saúde pra você Valdir Próxima atração É o Pepe Pepe Music Cadê o Pepe Music Rapaz Vem pra cá Pepe Eu estava imaginando assim Quando o Valdir falou Só tem gente já Com muitos anos de estrada Eu falei Quantos anos será que tem o Pepe Quantos anos você tem Doze anos Doze anos? Sim E o que você canta Pepe? Bom Eu canto Sertanejo Gospel Sertanejo Gospel Você vai cantar uma música Que o pessoal conhece já? Sim Muitos evangélicos Creio que já conheçam Que a Vitória chegou E quem é que gravou essa música? Que gravou? Qual foi o artista que gravou? Você lembra? Aurelina Dourado E Luana Dourado Luana Dourado Gravou essa música E aurelina Dourado É a Vitória chegou Sim E você já canta nas igrejas Ainda não? Não, ainda não Você quer ser cantor? Sim Eu só tenho um canal no Youtube Que se chama Pepe Music Pepe Music E como é que você descobriu O nosso programa? Bom Meu pai estava assistindo lá Aí eu cheguei assim De olhado e falei Aí meu pai falou Vamos se inscrever lá Eu falei Demorou Verdade? Sim Você gostou do que você assistiu na hora lá? Gostei Em casa é legal de ver? Sim, muito legal O que você achou daqui? Ah, uma belezura E gosto também bastante de falar Pai, ó, não vá a outra farmácia Ultra Farma Aê! Você já falou pro seu pai? Sim Farmácia? Ultra Farma Aê, Pepe, sucesso pra você Seu pai tá aí não? Sim Vem seu pai, vem quem mais? Veio eu, meu pai e o meu parceiro Tom Júnior Tudo bem, Tom? Tudo ótimo Tom, você tem já um tempo maior de música que o Pepe, né? Com certeza Eu canto nas oitadas aí também O sertanejinho aí Legal, sucesso pra você Então vamos fazer aí? Boa sorte, Pepe Music A vitória chegou Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não há de sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel E tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, chegou Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não há de sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel E tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade e o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Aê, aplausos! Pepe, deixa eu ficar aqui do lado aqui do Pepe Olha que sucesso que você fez, hein, Pepe Parabéns a você, parabéns aos seus pais Doze anos, já dá pra perceber que é um caminho que tá traçado Coisas educadas, né, consciente do seu compromisso com a sua vida, né Graças a Deus, tá bem na escola? Sim, estou bem Tirar nota boa? Com certeza Ficou provado, muita gente fala assim Ah, será que se eu conseguir me inscrever eu vou lá? É que a gente só pode trazer seis atrações por domingo E quando terminar o programa, vou passar o número, ó Pra você se inscrever Os cantores do Brasil inteiro estão se inscrevendo É 9941080294 941080294 Olha, além de cantar, pode fazer mágica Pode contar piada, pode dançar, pode dar cambalhota Pode fazer o que quiser É ultra talento, é que desde que a gente estreou, só vem cantor Mas é qualquer artista que queira mostrar seu trabalho pro Brasil inteiro Você ainda não é cantor profissional? Não, ainda não Não tem ainda um CD gravado? Não, ainda não Mas se alguém convidar pra você ir cantar numa igreja, você vai? Na hora Na hora? Então deixa um telefone aí pro pessoal Seu pai passou algum número pra você? Sim Olha É, tem o meu telefone que é Ah, já é seu? Isso Que é 983-500-0810 E tem... Devagar 9 9 8 3 5 0 0 8 1 0 Olha, o que você acabou de cantar agora, que você deu um show, já tá valendo Mas eu queria só um refrão Um refrãozinho de uma música que você goste muito Só um refrãozinho Você faz pra gente? Então, PP Music Ultra Talento Hoje tem a promoção fim de semana Vem pra cá Vamos lá Vamos lá Zé da Recaída Acende aí, bebê Me vê Só um refrão E aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Atende aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Aê, Pepe Ô, Pepe Não entendi nada Primeiro você canta A vitória chegou Depois você fala que teve uma recaída Tá bêbado Deu uma de Gustavo Lima aqui É Acontece, né? Que eu gosto de misturar um pouco Sertanejo Góspel Você não teve uma recaída, não, né? Não, decidia, não Então tá bom Sucesso, Pepe Prazer em te conhecer Dono, sucesso pra você Você canta na noite também Canta na noite aí Tá um sertanejo aí Deu um dia fazer sua música Demorou Tem uma música própria aí A gente vai fazer Vai tomar um café daqui a pouco que você volta Vou Já fez amizade com o pessoal lá fora? É, poucas, né? Poucas? Quem que você quer conhecer ali, ó? Vamos ver Ó, meu segurança esse aqui na frente, ó Que foi quem abriu o programa, o João Né? Você tá em casa, não tá? Então daqui a pouco eu te espero aqui, tá bom? Cadê? Amparo, cadê Amparo? Vem cá, Amparo Olha, nós temos um companheiro chamado Carlos Malho Que o café dele são oito pães Dois quilos de presunto e queijo Um refrigerante de quatro litros Então normalmente a gente guarda uma verba pro café do Malho Né? Mas aí o Valdir falou Não, hoje você vai pagar Nós vamos dar mais cem reais Então o primeiro colocado, quinhentos reais Quinhentos reais É que eu guardei cem pro café Ô, João, dessa vez não vai dar certo, João Quinhentos reais pro primeiro colocado Trezentos pro segundo E duzentos pro terceiro Lembrando que são cartões de crédito Eles são habilitados Ah, hoje é cascalho? É no dinheiro vivo? É no Larjan? É na verde? Olha Melhorou, hein, João? Muito Ô, Amparo, eu quero agradecer em nome de Sidney Oliveira Eu quero agradecer o Brasil inteiro Porque o ultratalento caiu no gosto das pessoas O que tem de mensagem no meu celular O Valdir fala que quando ele liga o telefone Mas tem assim, um caminhão Só aquele barulhinho De recados Então é sinal que o Brasil todo gostou É que quem quiser se apresentar fora de São Paulo Tem que arcar com as despesas, né? Certamente A gente não tem essa A gente abre o espaço pra cantar pro Brasil Mas pra vir aqui tem que ser por conta própria Isso mesmo, João Não é? E a gente convida as pessoas E muitas pessoas ligam Vêm e perguntam Querem esclarecer dúvida E a gente sabe O seu Sidney abriu esse espaço Com todo o carinho, né? Pra dar oportunidade Pra quem quer mostrar seu trabalho Né? Então tem esse momento aqui Na Ultrafarma Aqui no setor das vitaminas Sidney Oliveira Viu, gente? Na loja 1 Na saída do metrô Saúde Hoje tem promoção fim de semana Certamente Tem promoção E cada dia o seu Sidney tá caprichando mais Meu Deus Olha, quem é que tem uma assistente de palco? Amparo Gansaroli A mais linda assistente de palco E a mais preparada Beijo Amo você Quem tá assistindo? Toda a minha família Hoje o Shaolin tá assistindo O José Tem muita gente assistindo Toda a minha família Um beijo Seu Sidney, ó Um grande beijo pro senhor Obrigada pelo espaço O pessoal tá amando, viu? Vamos então anunciar juntos aqui A próxima atração O nosso diretor Valdir da Boada É Roda de Samba Com quem? Com quem na Roda de Samba? Roda de Samba Com Geleia Vem Geleia Amparo Cadê o Geleia? Né? Você que é o Geleia? Né? Bom dia Apresenta aí a rapaziada aí O grupo como é que chama? Ajeita o microfone Bom dia, bom dia Bom dia Vatucada sem massagem Tá me acompanhando hoje Vatucada sem massagem? Isso Mas como é Vatucada sem massagem? É, sem massagem Tá bom? Prazer, você é o? Pra todo mundo do Samba Vinda, você é o? Vinícius Vinda, Vinícius Parece mesmo com o Vinícius Júnior Você é o? Sidney Olha, tá aqui o xará Né? Faltou Vinícius, Dida, Sidney Faltou ali o último Renan Renan Então, Renan, Geleia, Vinícius, Dida, Sidney Geleia Roda de Samba com Geleia Isso aí Né? Quer dizer que o Batucada sem relax? Batucada sem massagem Batucada sem massagem Olha, já tô levando pra maldade aí, ó Você tá vendo? Que coisa É isso O Batucado Você faz parte do Batucada, não? Eu também faço parte do Batucada sem massagem A gente faz várias rodas de Samba em São Paulo, né? E estamos aí pra mostrar o nosso trabalho Já são muitos anos de roda de Samba? Há alguns anos já, alegrando o povo, não só de São Paulo, como fora de São Paulo também Quem é que faz aqui o... Eu vou ficar aqui do lado de vocês pra colocar o microfone Né? Você vai cantar o que hoje, Geleia? Vamos começar com o Zeca Pagodinho Então vamos lá? Vamos lá Porque é uma inteira pro pessoal de casa julgar E depois um refrãozinho só pra dar mais um recado Beleza Né? Olha, é Batucada sem massagem Quer dizer que terminou, não vou ganhar massagem nenhuma? Eu acho melhor não, né? Manda lá, Geleia 7h35 Se tudo nessa vida Em matéria de guarida Espera ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre A minha oração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Então tenho tudo o que preciso Com o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos de barranco lá vou eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê no 011-94480-0487, repetindo, 94480-0487, beleza? Olha, quero mandar um grande beijo a Railda Ribeiro nos assistindo no Butantã e ao Davi, que é parceiro de vocês. O Davi tem uma roda de samba, o Davi, o Marco Davi, é o samba com exame de próstata. Que beleza! Alô, Davi! Alô, Davi! Aqui é sem massagem, lá é com exame. Que beleza! Né? Aproveitando que estamos numa farmácia, foi composta uma música pra vocês e o cara compôs mais ou menos assim, ó. Vamos lá! Samba com geleia! Sem meningite, já teve bronquite, leptopiose, grampo, sarampo, catabora, parelo, acachorro, begatete, tétano e hepatite, pepe amarela e cojo de vidro, derrame cerebral, porque é longe de celulite. Marengite, doença de chagas e labirintite, ai meu Deus, igual zé meningite, eu nunca vi, meu Deus, igual zé meningite, eu nunca vi, igual zé meningite, eu nunca vi. Legal! Não sabe, minha gente, vem pra outra forma que você vai sarapar. O lugar é que... Geléia, primeira vez que vocês se apresentam em rede nacional? Não, rede nacional não, a gente já fez alguns outros trabalhos também. Porque a gente sempre fala que independente do prêmio, o prêmio ajuda, mas você poder hoje, vários e vários programas que são assistidos só por arquiteto, que só dá traço na audiência, cobra uma grana. Aqui o artista não paga nada, mostra seu trabalho e é um espaço de Sidney Oliveira. Legal! Né? Venham mais vezes. Obrigado por ter tomado café? Vamos tomar agora. Fizeram o show ontem à noite? Também. Então, dormiram ou não? Algumas horas. Virado no Jiraya? Algumas horas. Nada, Sidney? Nada. Então, só mais um pouquinho pro resultado daqui a pouco. Obrigado. Obrigado pra vocês terem vindo, tá? Sucesso aí, galera. Obrigado, Geléia. Olha, ainda são sete horas, sete horas e quarenta minutos ao vivo. Pô, sete e quarenta. O Perna falou assim, João, você falou do café do mal e não vai falar o seu? O meu é um pão, meio pão de queijo, meio pão de queijo e uma gotinha de café. Não é isso? Né? Venha pra loja. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Daqui a pouco a gente tá terminando o programa. Terminando o programa, isso aqui vai lotar, porque o povo de São Paulo e da Grande São Paulo vem pras lojas. Tem várias opções. Metrô Saúde. Saiu na Avenida Jabaquara. Do lado que você sair tem loja da Ultrafarma. Veio de carro, tem o estacionamento da Ultrafarma gratuito. Ônibus, então, são dezenas e dezenas de linhas que passam aqui pela Avenida Jabaquara em frente à Ultrafarma. Promoção fim de semana até meia-noite. Mais de mil produtos por um preço inacreditável. Até meia-noite de hoje. Vem pras lojas. O dia tá lindo. A temperatura deliciosa. Já é outono. Hoje todo mundo vem pra cá. Quero mandar, quero mandar um abraço carinhoso ao Chitãozinho e Chororó. Fizeram um show fantástico em São Paulo nesse final de semana. E o Chitão tá assistindo a gente agora. Tá lá com a Márcia e com o Henrico. 16 anos. Mas o que o Henrico tá cantando... Você que tá assistindo a gente, entre lá, né? Henrico Oficial. Que cantor pop extraordinário se transformou o Henrico. Filho do Chitão e da Márcia. Chitão e Chororó, parabéns a vocês. Casa completamente lotada. Nos dois dias, a dupla, o divisor de águas da música sertaneja nesse país. Chitão e Chororó. Sucesso Henrico Oficial. Cadê a galera aí do Usda Rua? Usda Rua. Ó, tem até boné personalizado. Né? Que legal. Esse aqui é Jesus? Luiz... Ah, tudo bem? Tudo bem. Você é o... Israel. Israel, China. Israel. Israel, China. E você? É o Fábio de Moraes. Mas você tem uma coisa chinesa? Não, nada, nada. É um apelido de infância só mesmo. Ah, é? Então, Israel, China. Fábio de Moraes. Conte um pouquinho aqui. Vamos ajeitar aqui o microfone. Fabinho, esse aqui fica pra você. Esse aqui eu vou deixar com você. Né, Israel? Me conte um pouquinho da história do Usda Rua. Então, primeiramente o nome, né? A vertente e o nome Us, coletivo, rua estilo, né? A gente é o Rap Gospel, o Rap Cristão. E Usda Rua... Tá aqui, ó. Parece até Estados Unidos. É, New York. Isso mesmo. Rap Cristão, hoje em dia, somos gospel, Rap Gospel, né? Fazemos um trabalho social na cidade de Carapicuíba, em várias cidades de São Paulo. E estamos na correria. Mas vocês vivem da música? Como é que é? A gente tem nossos trabalhos. E a música, hoje, é só uma missão que a gente faz. É missão social. Que apresenta igreja. Igreja, fundação casa. Também. Praças, palestras. A gente tem vários lugares levando a palavra de Deus, levando o Evangelho. Aqui também é do Usda Rua. Você não trouxe uma camisa M pra mim, não? Ô, 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 GG pra você. O que é que você é GG? Obrigado por ter vindo. Pode sair por ali. Pô, você vê que é o Berna. Pô, é M. Não, M é muito grande, pô. GG. Olha, vamos fazer então? O que é que vocês... É uma música de vocês? É composição nossa. Chama-se Não há mal que Deus não possa curar. Não há mal que Deus não possa curar. Segura aqui, por favor. Boa sorte. Usda Rua. Obrigado, Senhor. Eu peço a oportunidade de te louvar, meu Pai. Obrigado, Senhor. O domínio é seu, mestre, nego. Não há grande ter papo aqui, reto. Quebriria eu, pois me prosto na sua presença. Mais um pecador que se batiza e tem compromisso. Cego, show, sou os irmãos, segue sempre unido. O panfleto, esse aqui é seu, vai lá. Pega e põe no bolso, coopera que Cristo te prospera. Senta à mesa pra comer e agradeça ao Senhor do céu. Eu não escutava ninguém, esperança não tinha. Mas uma voz me falou que eu sou o meu. Acontece, olha pra trás, irmão. E se cair igual o Adão, hoje em pé de um, tem um destino só. Tem dois caminhos, óbvio, um deles evitei. Vou tomar banho e rir. Procudo na quarta e te pergunta, sim? Vamos aí, está com meu Deus. Ele me ensina a seguir. O Senhor Jesus olha o seu coração. O Senhor Jesus olha o seu coração, a sua sinceridade, tá? A sua sinceridade. Não há mal que Deus não possa curar. Não há mal que Deus não possa curar. Não há mal que Deus não possa curar. Não adianta correr, não adianta chorar. Não adianta, não, 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 não. A sua hora vai chegar, meu irmão. Ele te viu lá de cima. Ele te viu e quer te abençoar. E do cansado já está. Declara, declara. E não há mal que Deus não possa curar. E não há mal que Deus não possa curar. Não adianta chorar. A sua hora vai chegar, meu irmão. Ele te viu lá de cima. Ele te viu e quer te abençoar. E do cansado já está. Declara, declara. E não há mal que Deus não possa curar. E não há mal que Deus não possa curar. E não há mal que Deus não possa curar. E não há mal que Deus não possa curar. Pessoas, 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 pessoas. Já não brigam, não estão perdidas. Na palavra do Senhor medita. E vi que transformou as partidas. Agora tem festa, todo culto assiste. No mundo eu era tenebroso. Eu era esse cara. Só Jesus pra libertar a minha alma. Fizendo um formigueiro. Mordeu meu pé. E olha só o que aconteceu comigo. Os homens me julgaram. Isso, Senhor. Na terra se mistura o ouro. A mão do Senhor me livrou bem a tempo. Garotinho. E sem mal dar nos bens. E se endividando. O resultado sem é cruel. Peguei você. E eu lapidei. A palavra incidei. Os seus erros mostrei. Cê olha pra si. E desse céu virá. O rei. E surpresa pra você. Mas os cristãos vão subir. Não adianta correr. Não adianta chorar. A sua hora vai chegar. Vai chegar, meus irmãos. Ele te viu e quer te abençoar. E não há mal que Deus não possa curar. E não há mal que Deus não possa curar. Que Deus não possa curar. E não há mal que Deus não possa curar. E não há mal que Deus não possa curar. E não há mal que Deus não possa curar. Aê, que legal! Você, quem fez essa letra, Israel? Letra de composição minha e do Fábio Os dois fizeram juntos Juntos, juntos, juntos Tem aquela coisa de fazer um rap na hora ou não, assim? E, de repente, dá um tema, assim Aquilo é repente, né? Mas tem um rap na hora ou não? Tem também, na verdade, a gente se inspira nas bases, né? Nos beats, pra fazer as letras Beat, esse que a gente ouviu aqui agora Então, quem quiser contratar O Israel parece juiz de tênis de mesa Falei, caramba, vai ficar tudo Desenvolta pra desempenhar um bom trabalho, né? Aí, tá cansado, hein? Isso tem que ser Tem que dar o nosso melhor, né? Então, quem quiser Ou pra qualquer entidade aí de menor carente Ou qualquer igreja Como é que contrata vocês? Os da rua, o WhatsApp é 9309-715 Qual é o seu rap preferido? Só um pedacinho, assim Pra gente sentir um pouquinho de... Eu vou falar mais dos da rua Outro que a gente tem, que é uma música que faz bastante Que a gente... Só pro pessoal conhecer, assim O rap tem refrão, não? Tem, tem um refrãozinho É... Faz só um... O que é que eu faço? Deixa ele fazer aqui Faz um vídeo de box Faz um... Ó Salvador Ele é minha rocha inabalável Desespero não... Eu sei... Estamos em São Paulo O frio do grande Deus se importa Com você E sem que sem Toda a galera tem que conhecer É vitamina, rei É vitamina, rei É vitamina pro meu corpo A sua palavra É vitamina, rei É vitamina, rei É vitamina pro meu corpo A sua palavra E a vitamina, Sidney Abre a boca aí, por favor, Fabinho Tô vendo aqui uma... Baixo Uma guitarra Né? Sucesso aí, bruxo na rua Aê! Que é isso? Obrigado por vocês terem vindo aí Sucesso aí Deus abençoe, hein? Coloca aí pra gente, por favor Olha O 4 do 4 4 do 4 Mais um ultra descontão Que já conquistou o Brasil inteiro É impressionante A Ultrafarma já entrou pra história desse país Com essa promoção Ultra descontão Enquanto todas as farmácias estão reajustando o preço É o reajuste anual O que é que faz, Sidney Oliveira? Mantém os preços E no ultra descontão Eles ficam ainda menores Ultra descontão É 4 do 4 4 do 4 4 do 4 E a última atração de hoje No nosso ultratalento Perna, quantos minutos a gente tem, Perna? 10 minutinhos? Visitante Itazinho Lopes Visitante, olha lá Vem pra cá Rapaz, que alegria te ver Eu sei que você virou fã do nosso programa Já espalhou pra todo mundo Nossa senhora É uma maravilha Eu já tô ligando pra Minas Gerais Pra Bahia Pra Estados Unidos Pode deixar com nós Porque os visitantes Quando chegam na televisão Opa, aqueles homens meninos lá Tá lá com as minhas de novo Ele ainda tá aqui Tá ali Teixeirito Tarsizio Meira O Teixeirito é o seguinte Esse aqui é o menino de ouro É o que mais ajuda a nós na área Ele começou a tocar sanfona Quando eu comecei a primeira dupla Nós começamos juntos E já cantei com ele também E aí, rapaz, você tá bem? Tô ótimo E você, como é que tá? Prazer O prazer é todo meu Como é que nós vamos fazer aqui? Eu vou ficar com esse microfone aqui Pra ajudar vocês Esse aqui Não pode pôr aquele lá pra sanfona Ah, então já virou pra sanfona Ali o Valdir E você encrancha esse aqui pra mim Esse aqui? Esse é mais forte Aí deixa o... Você que prefere é esse aqui? Ele segura aqui Aí esse aqui com você Aqui pode ser? Dá pra pôr aqui? Tá, tá Tô exigindo muito, né? Porra! Isso, a mão pra mim Aí Aí, tá bom João Ferreira, vamos fazer uma música aqui? Ficou muito prazer Essa música me deu muito prazer Eu escrevi essa música E ela tá sendo muito tocada nos rádios Graças a Deus Quero agradecer aos radialistas Inclusive eu tentei uma carta ali no No meu estúdio de violão Que essa música foi pela mão do Papa, né? E eles retornaram essa correspondência pra gente E eu tenho o grande prazer de mostrar pra vocês Para o Brasil inteiro Sonhei com a Nossa Senhora, Teixarito? Essa noite eu tive um sonho Meu Deus, que sonho bonito Sonhei com Nossa Senhora Descendo do infinito Estava despedida de branco Fazendo um lindo clarão Com seu manto azul Trazendo o terço na mão Nossa Senhora Te agradeço Por tudo que tem feito por mim Sonhando Jesus me mostrou Nossa Senhora Nossa Senhora Tão perto de mim Sonhando Jesus me mostrou Nossa Senhora Tão perto de mim Oh Nossa Mãe Celestial Nos proteja o passo da vida Cubra-me com seu manto sagrado Oh, Senhora Aparecida Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Nossa Senhora da Conceição Maria Maria, Mãe de Jesus Maria, Mãe de Jesus Eu sinto grande emoção Eu amo Nossa Senhora Nossa Senhora De todo o meu coração Eu amo Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Te agradeço Por tudo que tem feito por mim Sonhando Sonhando Jesus me mostrou Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Tão perto de mim Sonhando Jesus me mostrou Nossa Senhora Tão perto de mim Todo mundo Salve a Mãe Salve a Mãe do Redentor Eu ouvi a nossa vida Valeu, galera! Olha, se Renato Russo não tivesse falecido e gravava essa música, que é linda, linda de viver. Eu fui muito feliz de escrever essa música e graças a Deus toca muito no rádio. Eu quero agradecer aos radialistas e quero agradecer também ao Cid, o Cid, Cid... Cid Neoliveira. Cid Neoliveira por dar essa oportunidade. Nós só tivemos essa oportunidade, foi com o Carlos Aguiar na TV Gazeta, que ele dava essas oportunidades. Então, vou fazer o seguinte, Velasco, vem pra cá, Velasco, PP Music, vem pra cá, Trio Estrela do Mar. Cadê os da rua? O pessoal todo, galera da Roda de Samba, porque enquanto o Valdir apura a votação, o resultado, telefone pra contato de vocês. É São Paulo, não, 011, né? É o 9, é 65, é 25, 8, 8, metade 7, 67, né? 67, olha, Guilherme Uzeda, nosso querido, a tia lá do Mulheres que volta dia 1º de abril, hoje no Teatro Santo André, 8 da noite. Sucesso, a tia é um show imperdível. A Edna, que tá assistindo a gente aqui na farmácia de manipulação da Ultrafarma. Um beijo pra Edna, um quarteto brasileiro fazendo show por toda a África. A Patrícia, a Rosa, a Formosa e a Silvia, um beijo pra vocês. Sucesso nessa turnê, muita festa aí na África. Em nome de promoção, fim de semana, a Ultrafarma vem pras lojas até meia-noite. Hoje, somente hoje, mais de mil produtos por um preço, ó, sem reajuste, pequenininho, pequenininho. Terceiro lugar, cadê o Amparo? Amparo? Cadê o dinheiro? Traz o dinheiro. Deixa eu ficar aqui atrás do Sidney aqui, fica aqui na minha frente pra que ninguém veja o resultado. Não é só o Fabinho? Deixa eu ver, terceiro lugar, Pepe Music. Cadê o Pepe? Em terceiro lugar. Parabéns, Pepe. Olha, sucesso pra você, tá? Muito obrigada. Olha, vai no caminho que deu pra perceber o quanto você é muito educado. Valeu. Sucesso pra você. Segundo lugar, Roda de Samba do Geleia. Cadê o Geleia? Segundo lugar, agradecendo a todos os artistas pra se inscrever. 941-0802-94. Vem aqui mostrar o seu talento. E em primeiro lugar, deixa eu abrir aqui ao lado do Sidney. Porque quem comanda o Sidney, né? Justamente. Primeiro lugar, Velasque. Sucesso. Telefone pra contato. Telefone 011-983-548764. Quero apresentar aqui pra você a revista... Temos 10 segundos. Trouxe pra você a revista Fucaste Brasil, tem Velasque na capa, gente. Um beijo, Ultrafarma. Valeu, gente. Até domingo. Obrigado a todo mundo. Se Deus quiser, vamos terminar cantando aqui. Cadê a viola aí? A gente vai sair do ar cantando, voltando domingo que vem. Às sete da manhã, se Deus quiser. Beijo no coração, seja feliz. E até domingo. Tchau, pessoal. Vem cá, meu amor, vem cá. Vem cá, eu não vou te abandonar. Vem cá, meu amor, vem cá. Pila o Mate. Apresenta Show da Saúde. Tchau, gente.